Que mais? E os cachorro pirado, né, que a gente abria Toma aqui pra você Porque podia consumir as coisas, então a gente abriu os biscoitos E os cachorro ficava assim, que é isso? Será que eu tô num sonho? O que eu acho muito da hora, desde toda a sua carreira É que, mano, você só faz marca muito Foda, mano, seu trabalho é muito bem feito Tipo, você falou, mano, só do que você falou McDonald's, Coca-Cola Que mais que você falou, Americanas E eu já te vi, mano, quando você fez a tocha Olímpica e tal, é só coisa que você fala Assim, mano Caralho, que foda Porque, mano, quando a gente começou no YouTube Assim, que a gente veio só do YouTube, mano Se um dia fala assim Igor, um dia você vai fazer a publicidade Pra tomar Você vai ter o copo lá no Rabir É, eu ia falar assim Você ia falar, calma a boca, eu vou divulgar aqui Guarda-chuvinha de chocolate No máximo A expectativa lá no alto Não, porque quando a gente começou Não rolava Não, mas até mesmo no podcast Lembra, no nosso primeiro episódio Eu coloquei um biscoito de água e sal Um refrigerante De baixa qualidade Vamos dizer assim E brincando Falei, ó, nossos patrocinadores aqui A gente não botava fé que ia ter patrocinadores grandes Igual já rolaram aqui Mas, tipo, você é uma das pessoas ali no início Que puxava esse Que a gente olhava ali do YouTube De ver um influence com grandes marcas, tá ligado? Isso foi muito foda pra gente Ver e poder falar assim Porra, um dia a gente pode chegar nesse nível De ter uma marca Você teve algum... As pessoas... Porque você também tá muito tempo na internet Quando a gente come... A gente educou a audiência do PodPod Tipo, gente, quando chegar aqui a Nike Vocês não vão ficar... Ai, vendido Vocês vão dar graças a Deus Que vai entrar aqui Vocês vão falar o que bom, né, gente? É, caralho Vai entrar o dinheiro A gente vai poder... É que é da hora pra caramba É da hora pra caramba Tem umas marcas que até seguidor surta, gente Pira junto, né? Tem umas marcas que chegam aqui E tem umas coisas também Que a marca proporciona Que é uma experiência também Que é muito da hora, né? Sim Mas você teve alguma resistência do público Na hora que você apareceu com a Coca-Cola Da vida da galera Ih, vendido do caralho Cara, não Porque como foi make no começo Do que tava acontecendo comigo também As pessoas foram entendendo que Ia ser isso Sabe? Que ia se tornar normal Mas mesmo assim Eu sempre quero fazer o trampo das marcas Seja um reels Ou seja, ir pra PQP Fazer alguma coisa Tão bem feito quanto Porque eu sinto também Que hoje em dia A galera topa fazer umas publicidades Que é Aí O seguidor, ele fala assim Uai Acabou de ganhar 30 pau aqui Fazendo isso aqui Você acha que eu vou te dar um like Você nem se esforçou O que rola também Fazer um bagulho bem feito Bem feito E o que rola Porque é da hora Eu gosto pelo menos de publicidade Eu acho que como Eu gosto Acho que os fãs entendem Que eu vou fazer da hora também Você sabe? Sim Transcrição e Legendas Pedro Negri